Oi gente, tô começando mais um vídeo e dessa vez eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Não sei se vocês já viram, mas quem me acompanha nas minhas redes sociais provavelmente já viu que eu lancei um livro. Eu publiquei um livro, um livro físico. Eu já tenho vários inscritos, mas esse foi o primeiro que eu consegui publicar realmente, graças ao clube de autores maravilhoso. E eu vim falar um pouquinho sobre ele com vocês, explicar como é que funciona a compra, como que isso aconteceu e falar um pouquinho sobre a história também. Então vamos lá. O nome do livro é Romântico Anônimo, vou deixar a capa dele aqui porque como ele tá em pré-venda, eu ainda não tenho o livro em mãos para poder mostrar. Quando eu estiver com ele aqui, eu faço um outro vídeo mostrando tudo para vocês certinho, tá bom? Então vamos começar a falar sobre o livro. Vou contar um pouquinho do que se trata a história desse livro. Então, o Romântico Anônimo conta a história do Alisson e da Júlia. Eles são melhores amigos desde crianças, eles se conhecem no colégio e se tornam melhores amigos desde então, né? Sempre andam juntos e tal. E eles vão crescendo juntos e o Alisson começa a perceber que ele tá se apaixonando pela Júlia, que é a melhor amiga dele. Só que ele tem muito medo de perder a amizade dela e por isso ele não conta pra ela o que ele tá sentindo, ele esconde os sentimentos dele. Até que ele tem a ideia de criar o Romântico Anônimo. Através do Romântico Anônimo, ele começa a escrever cartas fofinhas pra ela, poemas, fazer declaração, mandar presente, flores, esse tipo de coisa que é o nosso sonho receber, mas nem sempre acontece, né? Infelizmente. Mas enfim, ele começa a fazer todo esse tipo de surpresa pra Júlia e ela gosta muito, com certeza, né? Quem não gostaria. E ela não faz ideia de quem que tá mandando essas cartas e tal. E a ideia dele de criar o Romântico Anônimo era saber como que ela iria reagir ao sentimento dele por ela, sem saber que é ele. Porque se ela correspondesse, se ela se interessasse pela pessoa, ele iria pensar em contar. E se ela não se interessasse, não ficasse curiosa nem nada, ele guardava, não contava nada, não iria mudar nada a amizade deles. E... vida que segue. Ok. Até aí tudo bem, né? Tudo muito lindo, né? O que o Alisson não contava era que alguém ia tentar se passar pelo Romântico Anônimo, ou seja, alguém iria tentar se passar por ele. E a Júlia vai começar a pensar que é outra pessoa que escreve as cartas. E aí começa todo o desenrolar da história. A partir daqui, já não posso dizer mais muita coisa, porque senão eu vou começar a dar spoilers. Mas eu posso dizer que é uma história muito fofinha, uma história muito linda, deixa o coração quentinho, a gente com vontade de viver uma história assim, igual a da Júlia e do Alisson. E a gente vai torcer muito por esse casal. Então eu venho convidar vocês a conhecer essa história linda, que eu amei escrever, me apaixonei por cada detalhe, por cada personagem que eu criei. Não é porque é meu, mas é que tá incrível, gente. Vocês não vão se arrepender. Depois desse breve resumo, de eu ter deixado vocês todos curiosos, espero que eu tenha deixado. Depois de eu deixar vocês super curiosos com essa história, vocês estão se perguntando aí, mas Jéssica, como que eu faço pra ler essa maravilha? Como que eu faço pra adquirir esse livro? Então, no momento, ele está disponível pra venda somente no Clube de Autores, o site por onde eu publiquei. É um site de... como é que se diz? De autopublicação, uma publicação independente. Ou seja, você não tem que pagar nada pra publicar o livro. Você só tem que arcar concurso de registrar na Biblioteca Nacional, pra não correr o risco de alguém querer plagiar o seu livro e você perder e tal. É a única coisa que você vai pagar. No Clube de Autores, você não paga nada pra poder publicar o seu livro. E ele vai sendo publicado conforme vai tendo as vendas e vai pedindo pra poder imprimir. Ou seja, eles não vão mandar um monte de livros aqui pra minha casa pra eu vender. Eu vou ter que fazer a divulgação e tal, mas o livro só vai ser impresso quando ele for comprado. Tá bom? Eu vou deixar o link de compra pelo Clube de Autores aqui no... fixado no primeiro comentário pra quem quiser adquirir, porque como eu disse no começo do vídeo, ele está em pré-venda. Em pré-venda, você garante um desconto. Ele tá com aquele descontinho que a gente ama. O valor que seria de R$56,00, tá saindo por R$51,00. Então, tá dando um descontinho legal aí. Depois que acabar esses dias de pré-venda, ele vai ficar 30 dias sem pré-venda. Já se passaram alguns dias, mas eu tô fazendo esse vídeo exatamente pra vocês aproveitarem a pré-venda. Depois vai voltar pro valor normal de R$56,00. Ok? E é o seguinte, como que funciona a pré-venda? Eu acho importante explicar bem, porque nem eu mesma sabia como é que funcionava. Eu fui descobrir depois que eu publiquei o livro e fui adquirir o meu, porque eu achei que, tipo assim, eu ia pedir e ele já ia vir, mesmo estando em pré-venda, e não é bem assim. Então, vou explicar pra vocês como é que funciona. A pré-venda, então, galera, ela funciona da seguinte maneira. Ela é uma maneira de você comprar garantindo desconto. Você faz o livro, você compra o livro pela pré-venda, você garante o desconto, mas você só vai receber ele depois do lançamento oficial. No caso do Romântico Anônimo, o lançamento oficial é de 1º de janeiro de 2024, que é quando vai terminar a pré-venda, e aí ele vai lançar. Aí, a partir desse dia de lançamento, se eu não me engano, são 4 dias pra começar a imprimir os livros que foram vendidos nessa pré-venda. Aí, então, que eles vão começar a imprimir e mandar pros endereços de quem tiver comprado, entendeu? Então, até comigo. Eu só vou receber depois que o livro for lançado oficialmente. Mas eu acho que super vale a pena. A espera, você comprar em pré-venda, garantir o seu descontinho. Então, bora lá, gente. Vamos aproveitar. Desconta é a coisa que a gente ama. Eu amo. Tenho certeza que vocês também amam. Então, venham conhecer essa história, gente. Dê uma chance pro meu livro. E eu espero que vocês gostem muito. Então, é isso. Então, acho que eu dei as principais informações. Se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem saber alguma coisa a mais, deixem aí no comentário. Vou fazer mais vídeos também, provavelmente, falando dessa história. Eu tenho ideia de fazer vídeo de trilha sonora, elenco. Mas me contem aí se vocês querem saber alguma coisa, tá bom? Então, é isso. Beijinhos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E comprem Romântico Anônimo, gente!